Vocês querem falar juntos? Querem fazer a intro aí, se quiser também? Eu não vou... Eu também não consigo. Nerds, detudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o ônibus, meus amigos, analista de esportes, eu me emocionei. Cara, torneio da Twitch Rivals, inclusive, eu pedi, eu falei assim na galera da transmissão, eu falei assim, é porque eles falaram, se você tiver algum bordão e tal, eu falei assim, eu posso chamar, eu posso fazer a introdução de nerds, detudos, fãs de jogos? Eles podem, vai ser legal e tal. E eu não falei, bem-vindos, fãs de jogos, eu falei nerds, detudos, fãs de jogos, o torneio da Twitch Rivals, o torneio mais foda. Ah, meus amigos, a comunidade da Twitch, comemora a presença de vocês que decolaram, vocês brilharam demais, vocês arrebentaram, deram apelido, falaram assim, o Vieira é a vassoura. Agora, vendo o cabelo, eu até imagino que tenham pensado... Eles já te chamavam de vassoura antes, Vieira? Porque o Vieira tava varrendo todo mundo do mapa. Eles chamam de tunado, mano. Ah, estunado. Eu fui vestunado. GPG, Monim e Vieira venceram o torneio Twitch Rivals com a premiação total de 25 mil dólares. Dólares! E com uma vantagem absurda de conseguir o dobro de pontos do squad do Snarf, que estava em segundo lugar. Meus amigos, o que foi isso? Fala pra mim, o GPG falou que já tava muito confiante, né? E aí, essa confiança veio de onde? Treinaram muito? Qual foi o segredo? Então, Ogrão, é aquilo que eu já tinha até comentado, cara. Como a gente se treinou, a gente desenvolveu uma estratégia que a gente tava vendo, tipo assim, a gente tava, não necessariamente ganhando, mas indo bem em todas as partidas. Mesmo que jogando sem ser com o gente que é do camp, a gente ia bem em todas as partidas. A gente falou, cara, no campeonato não vai ser tão diferente assim, entendeu? Porque querendo ou não, tá todo mundo jogando sério aqui nos treinos e tal. Então, tipo, a gente já entrou com uma confiança, a gente se garante na trocação, né? Que todo mundo aqui tem bala pra trocar. Então, pô, acho que é isso. Não tem muito o que falar. Confiança lá em cima. A gente só foi jogando, o time trozado. Deu no que deu. Eu acho que encaixou tão bem, pelo fato de, tipo, cada um tem uma função. O Manil faz muita função de suporte. Gente, o Vieira, querendo ou não, ele tá no meio termo e eu sou um pouco mais agressivo. Além de eu ser mais agressivo, eu faço muita função de GL. O que é GL? Em game leader. É o cara que tá dando a calma, é o cara que sempre tá à frente, falando o que a gente vai fazer. Então, isso, a gente nem chegou a, tipo, de, tá, você faz isso, faz aquilo. Meio que, tipo, só foi fluindo com os treinos. A gente foi fazendo. É, e naturalmente foi acontecendo e a gente percebeu, ó, tá encaixando. Por isso que os treinos a gente foi tão bem. Porque a gente só foi jogando, a gente só foi corrigindo os erros. Ah, erramos nisso. Erramos naquilo. E daí surgiu a confiança. É, ontem teve um treino com o rapazeiro do campo, eu acho, de noite. E a gente, acho que quatro partidas que a gente jogou, nós três juntos, a gente jogou três, eu acho. Caramba. Era, tipo, dez da noite, eu nem ia jogar mais. E eles falaram, não, vamos jogar aí, vamos dar um treino rápido. Eu falei, é, então vamos. Eu entrei, eu, tipo, eu tava exausto. Porque eu tinha feito subs day a tarde toda. Falei, então beleza. A gente entrou, a gente levou três partidas. Na quarta, a gente ficou, tipo, top três, assim. Meu mouse tava trolando o overlay aqui. Uma coisa que eu não sei se os outros times fizeram. Então, eu imagino que tenha um gosto de ter um feito. Mas, tipo, a gente entrou nas personalizadas não muito pra, tipo, treinar a trocação, essas coisas. Mas foi mais pra estudar o Mini Royale, que é um modo de jogo muito diferente. Tipo, não muito diferente, mas difere algumas coisas cruciais, né? Tipo, a caixa cai muito cedo. Então, tipo, a gente tendo a explorar muito essas diferenças a nosso favor, né? Perfeito. Caras, me contem uma coisa. Mini Royale, seis quedas. Eu fiquei impressionado que o lobby não crachou e não desconectou muita gente. Que era uma grande preocupação minha. A gente sabe que o lobby tá em beta. Como é que vocês se sentiram quando vocês viram que, por exemplo, eram seis quedas e as seis iam contar? Vocês ficaram um pouco desconfortáveis? Não, eu particularmente me senti bem confortável. Eu gostei muito. E diminui, tipo, a, como é que eu posso dizer, a variância, assim, tipo... E como a gente tava muito consistente nos treinos, eu sabia que, tipo, a gente ia pontuar muito bem, tipo, pelo menos umas quatro, cinco partidas. Mas vocês não ficaram com receio de, tipo, um desconect, um crash, um dev erro te tirar, assim... Ah, isso daí... Eu não vou falar que nem pensei nisso, mas falando agora, deveria ter ficado... Nem passaram na minha cabeça isso de dev erro, de algum bug ou desconect, eu nem acabei esquecendo disso. Que bom que vocês esqueceram, porque, assim, eu participo de muita transmissão de torneios amadores de lobby fechado, e principalmente, né, tudo bem que eram só 24 equipes, 75 jogadores, mas você coloca os 150 dentro do lobby, velho, às vezes 30% não entram, é terrível, né? Mas eles estão consertando, o último patch já veio, já consertou um dev erro, achei interessante. Falando das quedas, das seis quedas, nós tivemos três quedas, três safes bem trolls, bem trolls. Que é aquela safe na beirinha do mapa que, tipo, deixa 50% pra fora, né? Ali perto de Query, ali perto da madeireira. Eu acho que o Moninho falou um pouco disso, inclusive na entrevista que nós fizemos na Rivals, né? Vocês acham que isso acelerou ainda mais o jogo de vocês, correto? Eu acho que sim, porque a gente tava estudando muito bem o movimento, é... posicionamento. E com essa função que a gente meio que... inconscientemente, né, que a gente falou antes, suporte e tal, a gente conseguia lidar muito bem com essas trocas, entendeu? Porque muitas vezes eu acabava deitando um de início, e eles já iam indo, e eu, tipo, eu ia rushando um pouco mais atrás, na contenção, assim, sabe? Se alguém abrisse nele desruchando, eu já tava pronto pra dar o trabalho, entendeu? Sim. E outra coisa, tipo, nos treinos, a gente tinha acontecido várias vezes com a gente, da safe estar na beirada e trova. Aí, tipo, a gente já tava, tipo, meio que com o mindset, tipo, quando isso acontecer, já vai pra melhor posição possível, o mais rápido possível. Com o Molin atrás, eu, tipo, no meio, e o GP na frente. Então, sempre que o Molin deita alguém ou ele mia alguém lá na frente, a gente já chegava atacando o chitã, granada, puxava e ia tocando o peso, entendeu? E essa é a outra parada também que a gente abordou muito, que é, basicamente, a gente só setava um... Uma parada, por exemplo, fechou muito em borda a área montanhosa, o aberto. Querendo ou não, tipo, é desvantagem pra todo mundo. Então, a gente só trabalhava, por exemplo, com um clutch. Tipo, fechou no aberto, eu não vou sair só correndo, tipo, adeusará. A gente só trabalhava o rush quando dava pique. Então, o Molin era a peça fundamental pra isso. Sim, sim. O Molin derrubava e a play começava inteira. Então, a play se iniciava... Ou ele falava azul e branco em um, e aí, tipo, a gente já... A gente criava... Cria vantagem em roxa. Cria vantagem sobre o inimigo. A partir do momento que nós criávamos uma vantagem, a gente não pode dar mole. A gente tem que aproveitar essa vantagem. Porque se ficar, tipo, recuado, com medo, os caras podem dar regain, eles vão punir. Ainda mais quando a gente tá em desvantagem, posição, no caso. Um belo exemplo disso foi a play que... Foi logo na sequência que a gente pegou os dois melhores. O top 2 e o top 3, que no caso foi o time do Snarf. E o time do... Do Nano. Foi na primeira partida. Foi na primeira partida? Não, foi. Que fechou lá pra cima de Lumber, totalmente no aberto, pegando metade pra fora do mapa. O Molin derrubou o Dante. Alguém até matou alguém antes do Dante, mas depois... Ah, é verdade. A gente derrubou o Slash e logo na sequência já pegou o Dante. Sobrou o Nano. O Nano saiu correndo. O Nano saiu correndo. Ele criou a vantagem. Mas aí, como a gente foi dando pressão de tiro e coisa, a gente conseguiu reverter essa vantagem. Logo quando a gente fez isso, já criamos outra. Tinha o tipo de Snarf mais acima ainda. E a gente tava total em desvantagem. E a play se iniciou através do Monin mais uma vez, dando uma bala que fez a gente dar o push. Nossa, o Monin tava muito absurdo com a carzinha, velho. O Monin tava muito absurdo com a carzinha. O GPG, a gente tava na tela do GPG quando ele acertou uma termita da puta que pariu. E o cara tava correndo, tava atrás do muro, assim. Ele deu bala, arrancou o colete e aí ele pegou a termita e... Eu tive a impressão, tipo assim, não vai acertar nunca. Aí deu... Foi no Stolen. Foi no Stolen. Meu Deus. Mentira, velho. Como eu gritei essa hora. Como eu gritei essa hora. E o Vieira, o chat começou ali quando caiu o Inquiry. Vocês caíram o Inquiry e, se não me engano, teve o esquadrão do... Zigueira. Tinha o Calzeira, tinha o Zigueira e tinha um outro squad que o cara tava restando e o Vieira chegou e rasgou todo mundo. Ele rasgou os três. E eu falei, tá limpando o esquadrão. O pessoal, o Vieira é vassoura. O Vieira é vassoura, passou, barreu todo mundo e tal. Ganhou a penílio de vassoura ali no Twitch Rivals. E vocês combinaram muito bem junto, como vocês falaram. Momentos de emoção. Duas vitórias, mas assim, várias chegadas com consistência ali cedo, né? Vocês, inclusive, na safe da prisão, tiveram, se não me engano, um terceiro lugar, né? Que o GPG ficou atrás da pedra, assim. Acabou tomando concussão. Começaram a jogar um monte de merda. Aí foi o squad do Snarf que ficou contra o velho Vamp. A gente pontou mais que ele. É, mas sensação... Não, em questão de kills, vocês fizeram 30 kills. A vitória vale 15. Então é completamente indiscutível que a estratégia de vocês mais agressiva deu certo. E o principal é... Obrigado por terem colado nessa entrevista aqui, porque eu acho super importante, em termos de esporte, trazer destaque pra vocês, né? O canal do Ovo aqui, eu acho que é o único que fala mais proximamente de esporte. A gente traz a análise, o comentário e a narração de esporte pra dentro do YouTube. Desconheço um outro canal que faça isso. E eu acredito que a gente tem que dar voz e a gente tem que dar credibilidade pros jogadores, né? Nós tivemos uma era aí de sem coleira que ganharam tudo, absolutamente tudo, no ano passado. E no começo desse ano de 2021, nós estamos vendo outros talentos que já participavam de 2020, fazendo alianças aí, fechando times e se unindo e tendo desempenhos tão bons quanto, ou até melhores, né? Então, o que vocês têm a dizer pra essa galera que tá assistindo uma ascensão, né? Enquanto jogador profissional, enquanto criadores de conteúdo, do GPG, do Monim e do Vieira? Então, Verão, eu acho que muita coisa tá mudando, né? Tipo, formato de campeonato, agora não é mais tudo... Q-Race, né? É Q-Race. E, tipo, querendo ou não, a personalizada é um modo de jogo mais estudado. E... Enfim, tá todo mundo aprendendo ainda a jogar o jogo, né? Então, eu acho que esse ano ainda pode mudar muito. Assim como a gente pode, sei lá, jogar nós três aqui e ganhar outros campeonatos, pode chegar no próximo e a gente ir mal, porque outro time estudou muito melhor do que a gente e se deu bem, entendeu? Então, eu acho que esse ano vai ser o principal ano, assim, de mudança no... De acordo com, tipo, o time que vai ganhar mais campeonato, enfim, essas coisas. Vai ser... Eu acho que vai ser mais loucura isso. Vai ser muita loucura. E você, Vieira? Eu falei muito por conta, assim, eu até falei pro GP, né? O GP é um cara que já tem se destacado nas lives, por exemplo. Como criador de conteúdo, ele traz esse aspecto da tomada de decisão, da dica de loadout. É um cara que já joga... Ele já tem um destaque há mais tempo, né? O Moninho apareceu depois e o Vieira tá ganhando um pouco de destaque agora. Eu até acho que para o Moninho e o Vieira é até mais importante essa coisa da credibilidade, da promoção do trabalho de vocês. Porque pode chegar numa entrevista e a pessoa falar assim... Quem que são esses caras aqui que ganharam... Que tão ganhando, né? Twitch Rivals que já ganharam outros torneios. E aí vai chegar até vocês e vocês desenvolvem também as outras ocupações de vocês. Porque vocês fazem live todo dia. A galera tem que conhecer vocês. Como é que vocês se sentem e qual que é o recado que vocês têm, Moninho e Vieira, pra essa galera que tá chegando até vocês agora? Vou começar aqui, então. O recado que eu tenho é que eu sou muito grato por todo mundo que fala na minha live. É muito bom estar recebendo esse reconhecimento do Twitch Rivals. Principalmente pelo fato de que eu tô começando há pouco tempo, então qualquer ajuda é muito válida. E é sempre um prazer estar jogando aqui, todo dia com vocês, lendo chat, conversando, enfim, jogando os campeonatos, torcendo bastante por mim hoje aí. Eu agradeço a todo mundo. Deixa as suas redes sociais, o seu canal, onde é que você faz live, pra galera te achar. É a NG Vieira em tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, teve uma play ali do Nano em cima da Train Station, que ele arrebentou uns três esquadros seguidos, e no comentário, na narração, eu falei que o Nano era muito gelado, que ele era um player calmo, que ele era um player controlado. E aí o Bulldog falou assim, é porque você não conhece o Vieira, porque o Vieira, nem se mover ele se move, ele é um homem de gelo. Então o Vieira é um homem de gelo. Tá sempre estonado. Tá sempre estonado. E aí, Moninho, você, suas redes, onde é que a galera te acha? Então, primeiro a gente falar com a rapaziada, né? Tipo assim, é muito bom ser reconhecido, né, cara? Porque, enfim, eu acho que o mais importante desses eventos não é... A gente não entra muito só pela premiação, né? Acaba que a premiação, obviamente, é um atrativo muito bom. Mas, tipo, é a gente buscar reconhecimento, sabe? Porque a gente sabe que a gente batalha todo dia e tem muita gente que nem sequer conhece a nossa live, né, cara? Então, tipo, a gente quer mostrar, quer divulgar e isso ajuda muito. Enfim, só agradecer aí quem tem colado recentemente, quem acompanha as lives há muito tempo também. Enfim, agradecer a todo mundo, né, cara? Porque, querendo ou não, cada um ajeita do jeito que pode. Ajuda do jeito que pode. GPG, é isso aí. Você quer concluir? GPG. Só falar de redezinha social, rapidinho. Claro, manda bala. É porque você tem o Monim29 e tal, tem que... Monim29 é na Twitch. E no Instagram e no Twitter é... Ah, na Twitch e no YouTube é Monim29. E no Instagram e no Twitter é Monim29, underline. Underline. Padrãozinho. Eu conheço alguém que tem underline aí também. GPG? É isso, é igual eu sempre falo. Sinto ser grato pelas oportunidades e por todo mundo que apoia a gente. Porque todo mundo acha que é só você sentar, ligar o PC ou coisa e só jogar. Na cabeça de muita gente é só sentar e jogar e é isso. Mas não, não se baseia só nisso. É muito além disso. E é muito bom ver tudo que tá acontecendo. Ter esse retorno, ter... Depois de tanta dedicação. Você tá todo dia ali, todo dia ali. Tá tipo 10, 12 horas por dia. E você tá tendo esse retorno. Então, só agradecer a todo mundo por tudo. E dá, olha, é tudo nosso. Pra finalizar, podemos dar uma olhadinha nesse cabelo de novo? Ah, GPG... Suspense, suspense. Maravilhoso! Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Se inscrever. Um beijo do We 이러そ. Um beijo do We prochaine. Um beijo do We qualche bode. Um beijo do We prochaine. Nosso beat! Um beijo do weLLantoFM2. Um beijo do weoker. Legenda por Sônia Ruberti